Porque a saúde oral é fundamental para o seu bem-estar, a Policlínica Clipetros dispõe a consultas de medicina dentária. Com uma equipa de profissionais competentes, aliados às mais recentes e inovadoras tecnologias, certamente que iremos contribuir para melhorar a qualidade do seu sorriso. Faça já a sua marcação, através do telefone 232-728-337. Ou dirija-se pessoalmente às nossas instalações no Largo da Feira Nova, junto à Rádio Lafões, em São Pedro do Sul. Clipetros, de mãos dadas com a sua saúde. Olá, para todos muito bom dia. Sejam bem-vindos a mais um Espaço Saúde, aqui na antena da Rádio Lafões. Espaço Saúde, que como sempre conta com o patrocínio da Policlínica Clipetros, no Largo da Feira Nova, bem junto às instalações da Rádio Lafões. Bom dia também, enfermeira Ana. Hoje vem falar-nos acerca das intoxicações alimentares. Mas, afinal, o que é uma intoxicação alimentar? Bom dia a todos os ouvintes. A intoxicação alimentar é uma condição que surge após o consumo de alimentos contaminados por toxinas, produzidos por fungos ou bactérias. O que é mais comum é alimentos que foram mal armazenados, que estão fora de prazo de validade, ou que não foram preparados seguindo as boas práticas de higiene. Então, e quais são os principais sintomas da intoxicação? Os sintomas da intoxicação alimentar surgem algumas horas após o consumo de alimentos contaminados. Sintos principais como sensação de mal-estar geral, náuseas e vómitos, diarreia, febre baixa em alguns casos, dores de barriga intensa. Em casos mais graves, podem ser notórios, então, sinais de desidratação, como a boca seca, seda excessiva, fraqueza, dor de cabeça e tonturas, sendo, portanto, ser observado e avaliado pelo seu médico nestes casos. Existem alguns grupos de pessoas que devem ter especial atenção, em casos de intoxicação alimentar, e estes devem mesmo ser observados pelo seu médico, como é o caso dos idosos, das grávidas, bebés e crianças, e pessoas com doenças crónicas, como diabetes, hepatite, pessoas a fazer quimioterapia ou radioterapia, pois a resposta do seu sistema imunológico é mais reduzida. Enfermeira, e o que pode causar uma intoxicação alimentar? A intoxicação alimentar é causada por toxinas de micro-organismos presentes nos alimentos, acontecendo principalmente devido aos estafilococos, áureos ou colostridium. Também alguns fungos podem produzir toxinas que podem levar aos sintomas de intoxicação alimentar. E como disse anteriormente, a intoxicação alimentar acontece quando a pessoa consome um alimento contaminado, que não foi devidamente higienizado, que não foi manipulado corretamente no momento da preparação, que foi mal armazenado ou que está fora do prazo de validade. E existe algum tratamento para a intoxicação alimentar? O tratamento para a intoxicação alimentar passa pela ingestão de muitos líquidos e a adoção de uma alimentação leve e equilibrada e pobre em gorduras, para facilitar então a recuperação do organismo, favorecer a eliminação das toxinas, prevenir a desidratação e aliviar os sintomas. O consumo de alimentos também probióticos pode ser indicado, ajudando a acelerar então a recuperação e a fortalecer o sistema imunológico. A reposição de líquidos perdidos é extremamente importante para prevenir então a desidratação e então aconselho a beber muita água, chás e sumos de fruta naturais. Para finalizarmos, enfermeira Ana, gostaria de deixar algum conselho aos nossos ouvintes? Claro que sim. Deve ter alguns cuidados a menusear os alimentos de forma a prevenir as intoxicações, como lavar as mãos, os utensílios e as superfícies dos alimentos várias vezes, manter os alimentos cruzes parados dos alimentos prontos para consumo, cozinhar os alimentos a uma temperatura segura, lavar bem os alimentos que não necessitam de ser cozinhados, refrigerar ou congelar os alimentos no prazo de duas horas após ou a compra ou após a confeção, descongelar os alimentos com segurança, nunca ao ar ambiente, sempre num frigorífico e desperdiçar o alimento em caso de dúvida se estará próprio para consumo ou não. Muito obrigado, enfermeira Ana, pelos seus esclarecimentos no dia de hoje. Muito obrigado. Em meu nome e em nome da Clipetros, desejo a todos um excelente fim de semana. Obrigado e volte sempre. Seus ouvintes, chegamos ao final de mais uma edição do Espaço Saúde aqui na Rádio Lufões, como sempre com o patrocínio da Policlínica Clipetros, no Largo da Feira Nova, em São Pedro do Sul. Tenha uma excelente semana. Porque a saúde oral é fundamental para o seu bem-estar, a Policlínica Clipetros dispõe a consultas de medicina dentária. Com uma equipa de profissionais competentes, aliados às mais recentes e inovadoras tecnologias, certamente que iremos contribuir para melhorar a qualidade do seu sorriso. Faça já a sua marcação, através do telefone 232-728-337. Ou dirija-se pessoalmente às nossas instalações.